Porque tu consegue atirar a espada Te movendo Eu achei melhor o Core 2 Na verdade esse Core 2 era pra ser A habilidade passiva dele mesmo Era pra ser uma passiva dele Era pra ser uma passiva dele Porque é mó chato, tu tá lá em cima do prédio Tu usa o ataque secundário O bicho vai pra frente e pula Sim, é isso que eu ia falar O problema não é nem ele ficar parado no ar É que ele vai pra frente No ar Isso é horrível Isso é horrível Ó, Yonkou, tão falando pra tu botar tua HUD Lá no... fazer vídeo da tua HUD No YouTube, hein Tão falando aqui na live É o Juan, né Ah, é que eu ia falar Eu tava até esquecendo O Core 1 dele, você reseta só Um bagulho da arma secundária Tu não carrega dois não Ah, ainda tem isso, né Carrega um só Agora tem que explicar de novo Quando alguém que eu não entendi E cara Eu desisto Eu não vou mais jogar de Flamingo não Cara, não é só chegar lá No coisa do Mecha e ler Já chamei, irmão Não, eu vou comprar Eu vou comprar esse Mecha, velho Deixa eu pegar meu cartão aqui Caralho Olha aí o Visa Black É Tem algum squad com espaço aí E aí Já ditou comigo? Tem um monte de squad aí sobrando Cara, eu tô num squad fechado com luz Caralho Caralho Digitando Digitando Coisa do cartão Dá pra que alguém entrar na sua conta E usar seus dados, né Pô Paga por ti Ih, tão, tão, tão me, tão me caçando, hein Paga pro Paypal Paypal é melhor? Mil vezes Tem uma taxa lá Tem um alvo lá em Ayumi O que que é isso aí? Vai mais barato no Paypal também? Não Se a gente for lá pra Ayumi matar o alvo que tá lá A gente ganha um drop supremo Aí você até paga aquela taxa lá Como se você estivesse pagando um boleto Mas tem que pagar a taxa, né? Ah, então não é vantagem Então, mas só que você não tem que ficar colocando os dados do cartão, tá bom? Não, não tem que pagar algum não na China, no cartão? Não, eles falam que não salvam por causa do... De problemas antigos E eu penso a ficar colocando o cartão Aí você hackeava a conta e ficava os dados pra outra pessoa poder ver Ah, é Ah, maneiro Que disso Melhor mesmo Deixa eu sair aqui do tênis Melhor deixar no Paypal Não, não vou no Paypal não, velho Pagar a taxa? Não, não vou no Paypal Pagar no PIX, R Mano, tu não tem taxa não Paguei o último... Pagar no PIX? Os últimos jogos que eu comprei no Paypal Não paguei taxa não Se eu paguei eu também não percebi, né? Tem essa possibilidade Deixa eu ver aqui essa opção aqui Aí ele te dá um código QR Aí você faz o pagamento Ah, ele tá no top, né? Ele tá no top rank Ele faz os vídeos dele lá em inglês Eu acho que tem gente aqui, ó É, tem gente aqui, tem squad aqui, ó Morias tá aqui E morreu Poxa, não tá aparecendo o negócio da gente Eita, o squad todo aqui, filho Por quê? Ah, não dá pra atender agora não Fala pra ele subir Poxa, que parou Poxa, que parou Outro ali Me destruiu, Maiko Me derrubaram aqui, ó Me derrubaram aqui, ó Me derrubaram aqui, ó E morreu Olha, tem sniper lá em cima Quem tá atirando em mim aqui? Perfeito Tem alguma crueldade lá, pal Querendo chamar meu mecha Matei, matei o Corex Ali, vai, vai em cima dele Vai ali em cima dele Caiu ali, caiu ali Vai lá, vai lá Poxa, coxa aí, beira Tá ali, caiu no vãozinho ali, viado Onde eu marquei Exatamente onde eu marquei Puta merda, passou direto O vão aqui, mano Você deve ter fugido Aqui, ó Taca aí Ah, o Corex2 Cadê não essa dronda, mano? Eu tava aqui, ó Nossa, eu... Vocês podem te achar tudo demais, mano Miki, coé Fala tu, mano Suave? Nem falei com ti Quando eu entrou na live Belezinha? Aqui tá mó som do caralho Foi mal Não sei se mataram ele, não E aí, grãs gay? Eu vim Suave, mano O que que aconteceu? É, suave que aconteceu alguma coisa É, pra tu tá aqui Alguma coisa aconteceu Só quero dizer que antes de você falar alguma coisa Eu estou em live Aqui em cima, aqui em cima Tem dois Vamos, vamos, vamos Não, beleza Então pera aí Só acabar essa partida aqui Eu te dou atenção Tem dois aí em cima Eu vou por dentro aqui Aqui, o Mikael chamou O Boyras ali, ó Em cima do Boyras É, eu vou por dentro do Martinais Caralho, caralho Pô, a tela é só os nomes Vem comigo, gordão Qual foi, viado? Aí A moral Tadinho dos nomes Vê nesse jogo aí Tá sujão, né? Oi, sonho Não, não tô Não, não Ó, matei o Boyras Ele caiu ali na água Eu acho que ele caiu na água Ele caiu na água Eu caiu na casa A cara parece que tá sujou, né? Matamos E aí, mano, como é que tá? Saudade de tu? Eu sou saudade de tu e eu tenho um bebê Eu vou terminar a live aqui Não, vou terminar a live aqui Eu vou falar contigo Tá de jogo? Não, pô, comecei com as a marra Mas como eu não terminar a vida não? Fala, marca o tempo, gente Não, termina a live e depois eu abro de novo Convidade especial na live Isso aqui é o Léo Aparece aí na câmera Onde tá a câmera? A câmera tá aqui É da Razer? O Razer É o que parece Isso aqui é o meu melhor amigo O GRANDE NAPA É o Mike ali de novo, filho Já sabe o que eu vou falar É, eu acho que eu já sei Tá ligado? Não, não tô ligado Jonathan Ah, o que tem? Não, realmente eu não tô ligado Então... Eu realmente não tô ligado Cara, eu super preocupo com o teu filho, eu achei que eu ia te divertir muito, mas eu ia te divertir muito, mas foi legal. Mas, eu ia achar alguma coisa ali. E agora, que o jogo não quer deixar eu comprar? Então, pode. Porque mano, tu não gosta não. Ó, o Cornologia ta vendo a live, salve aí. Mano, Cornologia. Ele não pode não, Cornologia eu não posso não. Tem o que é o Cornologia. É o cara que estuda os cornos. É a cronologia de corno? Que porra é essa de Cornologia? Eu estudo de corno. Maluco fez tipo animais fantásticos. Ele fez uns cornos fantásticos. Os melhores cornos do Brasil. Eu vim fantástico! É? Tu veio fantástico? Sabe? Fantasia, fantasia. É fantasia. Largou o mistério, filho. Você não precisa acreditar em mim. Salvei, mano. Não, beleza. Você não precisa acreditar em mim. Você é hétero do jogo e tenta jogar. É hétero do jogo e tenta jogar. Hã? Não, não entendi. O que que tem? O que que tem, mano? Vai. Eu já fui. Ontem eu tava lá, eu tava pensando em tudo. Por quê? Eu não tô nem aí pra essa porra. Caramba, eu vou saber isso. Você não tá, mano? Ai, que bom que você não tá. Eu não tô nem aí. Caralho! Caralho! Vem forte. Caralho, vem forte. Caralho, vem forte. Caralho. Caralho. Ah, que bom. Ai, caralho, André. Vai! Não tem mais segurança mesmo. É um pouco frível. Mulher, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Então não faz o bagulho que não é pra deitar. Olha pra câmera. Isso aí é um segundo. Ação? É. Minha gata tá cheia de viadagem, filho, só come ração em cima da câmera. Papo neto, papo neto, filho. Mano, eu fiquei muito chateado, eu falei, caralho, o André vai me ver aqui, não vai mais falar comigo. Por que, cara? Cara, eu não sei. Na moral, eu acho que... Tu entende o meu medo? Não, não entendo. Tu entende o meu medo? Não, de verdade. De verdade, bota o namorado daí. E daí? Mano, eu terminei com ela. Tá maldade? Como assim na maldade? Teve casamento. Tá maldade, Jonathan. Mas o que que tem? Ah não, e daí, cara? Não, não. Eu nunca vi a namorar com a mina, cara. Não, mas o bagulho, o término foi de boa, cara. O maluco foi de boa, não tem nada a ver com isso daí, não. Tira a mão do meu pau, moleque. Ih, viadagem do caralho. Eu gosto de pegar no teu pau, falar na live. Caralho, é mole? Caralho, não. Eu vou pegar no teu pau. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu vou pegar no teu pau.